Surge ao longe a estrela prometida, que a luz sobre nós quer espalhar, e quando ela ocultar-se no horizonte, há de o sol nossos feitos lumiar. Tudo isso que estamos vivendo é temporário, e vai passar. A esperança está na garra do nosso povo, da nossa gente de peitos nobres, valentes, sem par. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo acaba de aprovar um pacote de medidas urgentes, para garantir emprego, equipamentos de saúde e desenvolvimento para todos os capixabas. E para que voltemos a sonhar. Se o futuro depende daquilo que fazemos no presente, estamos no caminho certo. Salve o Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso. Assembleia Legislativa, uma luta sem partido, a favor do Espírito Santo.